em relação a número de tamanho do vetor de entrada tamanho do vetor de saída e eventualmente algumas outras modificações na arquitetura da rede, mas se você olhar o código é praticamente o mesmo isso é uma das coisas legais de machine learning é que a estrutura para extrair padrões, ela é em grande parte independente dos dados sobre os quais os padrões vão ser extraídos então você consegue usar código para classificar em ministro de uma forma muito similar a que você usaria código para classificar língua de sinais apesar dos dados serem muito diferentes o código de como fazer esse processamento é muito similar você ganha uma generalidade muito grande aqui no meu caso abriu já a instância já vou lançar, se o seu não abriu ainda tenha paciência, demora um pouco mesmo então vou lançar e já vou entrar no no caderno do língua de sinais aqui o caderno 2 eu nem vi quanto crédito eu ainda tenho eita, apareceu como negativo aqui no meu eu tinha certeza que ele zerava eu esqueci de lembrar para vocês que ao terminar na aula de ontem a meio dia era bom todo mundo ter parado a tarefa mas aparentemente está funcionando vamos ver se a NVIDIA não bloqueia a gente bom, então aqui no final já vou mandar para executar tudo não é o ideal nessas circunstâncias tentem executar se não conseguir executar realmente é um problema mas no meu caso está funcionando eu estou conseguindo executar então a gente começa lendo os dados lembrando nesse CSV tem a descrição das fotos pixel a pixel ou seja, tem o valor de intensidade luminosa de cada um dos pixels num arquivo CSV é a foto mas sem o jeito de foto aquela matriz de números aqui você vê a matriz de números aqui eu não vou mais comentar os detalhes a gente pega os labels dá uma olhada nos valores tudo isso aqui é o pré-processamento que a gente já tinha visto então são 27 mil imagens de treino 7 mil imagens de teste espero que vocês já tenham entendido porque a gente fala separação treino e teste aqui eu acho que é para fazer a visualização das diversas imagens beleza vocês veem que não é algo trivial é algo que até para a gente não seria óbvio mesmo olhando o dicionário de quais símbolos correspondem a quais letras e aí vem a primeira parte normalizar os dados de treino e validação o ideal seria que todo mundo tivesse feito esse exercício por conta própria entre ontem e hoje no entanto sondando aqui rapidamente nem todo mundo fez então vamos tentar fazê-lo assim bem rapidamente o que seria normalizar primeiro por que vamos fazer normalização e o que seria normalização o por que fazemos é que a escala de números aqui dos dados vai de 0 a 255 que é um grande espaço um intervalo de variação as redes neurais em geral elas gostam eu gosto até estranho mas enfim como você vai ter cada entrada multiplicado por um peso e somando isso tudo se você tiver uma entrada com números muito grandes e outra entrada com números muito pequenos ainda que você tenha flexibilidade nos pesos a tendência da rede neural privilegiar as entradas que tenham números maiores a gente não quer que isso aconteça a gente quer que a rede neural trate todas as entradas de uma forma igual e que pondere no peso apenas a sua contribuição para a classificação ou seja você não quer estar preocupado com a magnitude do sinal de entrada para isso você vai normalizar esse sinal de entrada como? portanto que todos os diversos posições do seu vetor de entrada tem uma magnitude similar agora no dado bruto varia de 0 a 255 uma grande magnitude você quer reduzir essa magnitude a forma mais fácil de fazê-lo é dividir todo mundo pelo maior valor possível então todos os valores vão passar de 0 a 255 para 0 a 1 tudo dentro de uma magnitude muito menor então é isso que a gente quer que vocês façam aqui na primeira como fazer isso? aí sim tem que conhecer um pouquinho de programação Python para conseguir fazer isso de forma rápida ou então você abre o caderno do Mnist e vê como é que fizemos essa essa normalização você pode até fazer a pesquisa aqui por normalize ele já joga você em como fazer a normalização basicamente pegou os dados de treino originais dividiu por 255 fez a mesma coisa para validação você pode usar esse código aqui tal qual que usamos no Mnist para a parte do linguagem de sinais então se você faz isso daqui imediatamente os seus dados agostam no intervalo de 0 a 1 só que como somos programadores e tem a solução que já aparece aí embaixo ainda que você fica muito perdido uma vez que você entendeu o conceito você pode simplesmente olhar a solução e já matar como somos desconfiados a gente não tem certeza que estamos fazendo a coisa certa a gente verifica se fizemos o certo você pega aqui o código de como ver o valor mínimo de treino vai continuar sendo a mesma coisa vai continuar sendo 0 só que agora era 0 inteiro passou a ser 0 float ou um ponto flutuante e você faz a mesma coisa para o máximo diga Fernando só para aumentar um pouquinho a letra para o pessoal enxergar melhor obrigado ótimo qual você acha que vai ser o resultado aqui do máximo era 255 dividimos todo mundo por 255 logo o máximo agora é 1 então normalizamos nossos dados ou seja os dados de entrada da sua rede neural estão todos dentro de um range dentro de um intervalo muito pequeno de 0 a 1 ou seja uma baixa magnitude mas do ponto de vista de informação a informação foi preservada se você tinha um valor que ia variar de 0 a 255 você dividiu todo mundo por 255 a mesma informação foi preservada se você fizer por exemplo se você pedir para fazer a imagem disso daqui vai ficar tudo muito mais escuro muito mais próximo do preto no entanto se você multiplicar de novo o 255 ou seja uma operação que não adiciona informação você vai ter a mesma escala e vai ter a mesma imagem ou seja essa mudança aqui é apenas uma mudança de escala ela não adiciona informação nem perde informação beleza agora próxima etapa vamos fazer a categorização lembra porque fizemos a categorização que hoje a saída o y vamos dar uma olhada no y o nosso y train agora ele é um conjunto de números você olha aqui y train had esses números 3 6 2 12 12 o que nós queremos é que ele se torne um vetor em que cada uma das colunas represente um desses números então como são 24 letras 24 categorias então vamos ter um vetor com 24 posições a primeira posição vai corresponder ao número 0 que está em algum lugar por aqui não apareceu nesses 5 exemplos que eu mostrei e aí a quarta posição vai ser o número 3 então quando você transformar essa primeira linha que é o número 3 vai apresentar um vetor com 24 posições é que tudo vai estar 0 tirando a posição 4 que corresponde ao número 3 e aí como fazer isso novamente você pode olhar como foi feito no MNIST e é categoric encoding que explica como fazer categoric encoding e o código de como fazê-lo simplesmente pega isso daqui copia e leva para lá só que aqui no MNIST tínhamos 10 categorias que eram os dígitos de 0 a 9 no ASL temos as 24 letras do alfabeto de A até Z 24 categorias então se você for botar aqui a solução você vai fazer a transformação dos seus dados dos seus labels a variável que você está tentando prever de numérico para categórico com um vetor de 24 posições que você já vai utilizando esse eita aqui mudaram ele estava usando número de categorias agora é número de classe então tem que modificar isso aqui para classes ah eu não cheguei a executar isso aqui antes então você tem que carregar o queres e agora fazer essa mudança dos dados se você olhar a solução como é que você vê a solução tem esses três pontinhos clica nele e ele já vê isso se você já não tiver com esse formato de que a saída seja com 24 dimensões se você olha por exemplo a saída original ela tinha uma única dimensão era um vetor eram números inteiros agora você transformou isso num vetor com uma dimensão de 24 caso você já tivesse feito isso ele não faria nada mas se você não fez isso aí ele faz essa transformação que é o que nós fizemos aqui e agora vamos dar uma olhada num exemplo vamos olhar por exemplo o y train a posição 0 o que é que você espera que seja vai ser esse número 3 transformado em vetor então vai ser uma lista de 24 posições em que as todas elas vão ser 0 tirando a quarta posição que vai ter o número 1 correspondente então ao 3 e é exatamente isso que nós tivemos 0 1 2 3 que é a posição a quarta posição que corresponde ao número 3 com o número 1 que sinaliza então que é a categoria 3 e todas as outras são 0 tudo tranquilo? diga Luciana por que que nesse aí você colocou if not y train ponto shape menos 1 então um dos problemas desses cadernos é que às vezes você acaba executando a mesma célula múltiplas vezes então se eu já tivesse feito a transformação eu não ia querer fazê-la de novo porque aí daria um erro então eu começo testando se as dimensões do meu y train já são a dimensão esperada de 24 então se a gente tivesse feito vamos fazer aqui de novo seria preciso importar de novo os dados lá atrás não vou fazê-lo mas se você tivesse feito a dimensão do y train original não seria um vetor com 24 dimensões mas se você olha a dimensão agora uma vez feita a transformação vou acrescentar aqui mais uma célula se você olhar a dimensão dele o y train shape ele vai ser um vetor com 27 mil imagens beleza e a outra dimensão dele tem 24 posições então aqui ele pega o menos 1 quer dizer a última posição dessa tupla que é onde vai ter esse 24 ele testa ser igual a 24 se for já 24 então ele não mexe se não fosse 24 aí ele faria a transformação entendi mas se você estiver fazendo a execução linha a linha bastava fazer isso daqui e aí isso aqui torna-se redundante inclusive se você já fez isso daqui aí se você executasse isso aqui de novo se eu faço isso aqui de novo vai dar um erro opa não deu um erro mas bom você viu que já gerou esse monstrinho que não é mais o que a gente quer ele transformou cada posição do vetor original num novo vetor de 24 posições já gerou essa matriz gigante vocês não façam isso agora vou ter que reexecutar o meu código para pegar os dados originais e evitar fazer aquela besteira parece que tem um ctrl z alguma coisa assim quando você clica o botão direito tem como desfazer a última execução parece eu acho que não ele desfaz a modificação no código mas ele não desfaz o estado de memória desfazer o estado de memória é algo complexo é verdade isso é loucura beleza então só você executa as linhas corretas novamente eu não quero gastar muito tempo aqui sabendo quais são as linhas corretas estou reexecutando tudo e bom eu faço lá a minha resposta correta se eu executar isso daqui ah sim eu posso desfazer eu posso desfazer a edição que eu tinha feito bom não vou jogar fora isso aqui não executem essa normalização múltiplas vezes mas a normalização não é sim é um problema também porque aí o valor passaria de 1 dividido por 255 só pode executá-lo uma vez também então aqui estamos de 0 a 1 beleza importamos o queres vemos os dados originais numéricos e executa isso aqui uma única vez e aí vai estar do jeito certinho vamos deixar ter aquela matriz vamos ter aquele vetor como nós queríamos beleza então lembre de ter cuidado na execução desse código no Júpiter e frequentemente quando aparece um erro a recomendação é simplesmente executa de novo tudo do início até o final que às vezes o erro apareceu simplesmente porque teve alguma célula que foi executada múltiplas vezes ou executada fora da ordem mas é muito interessante você poder executar coisas múltiplas vezes fora da ordem para ganhar interatividade você não tem que executar todo um programa para você poder apenas testar por exemplo como é que seria a posição 1 o 1 era o número 6 então ele vai ter o 1 ligado na posição 7 Rafael 26 sinais pois é não passei 26 sinais mas no dicionário aqui acho que são 24 porque o J e o K não estão no arquivo porque eles exigem movimento dos dedos é isso mesmo Fernando então removeram duas letras que exigem movimento o Z também exige movimento mas aparentemente foi mantido ah não isso mesmo o J cadê o K não o K não o K é em movimento para cima mas não puseram aqui e o Z acho que eles tiraram o J e o Z J e Z e aí mantiveram o K porque mesmo parado em estático dá para diferenciar o K de outros já o J parece com o I só que a diferencial é o movimento e o Z parece com o D mas com o movimento essa é a diferençazinha mas pessoal vamos focar aqui em questões de deep learning eu quero que vocês aprendam isso língua de sinais eu não sei praticamente nada vamos lá então próxima parte do exercício construir o modelo então lembra como é que a gente tinha construído a última vez a gente tinha usado um construtor do Keras chamado sequencial em que você vai empilhando as diversas colunas as diversas camadas da rede neural dentro de um objeto sequencial então você começa importando o modelo sequencial e o modelo denso que a gente vai usar a gente vai usar esses dois essas duas peças para construir a nossa rede neural e aí a primeira peça então seria você instanciar esse modelo sequencial e aos poucos ir botando camadas densas dentro do sequencial aí você está em dúvida como é que eu faço olha lá no MNIST como é que você fez como é que a NVIDIA fez para você no MNIST então ela começou instanciando o modelo ou seja ela cria uma 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 instância um um objeto sequencial dentro da memória do computador a gente começa fazendo isso uma variável modelo instancia esse objeto sequencial e depois dentro do objeto sequencial vai adicionando as diversas camadas então você pode copiar aqui tal qual e jogar aqui dentro mas não executa ainda qual é o problema de a gente ter copiado tal qual é que a nossa primeira camada densa do MNIST tinha 784 entradas o nosso o nosso língua dos sinais é uma imagem também de 28 por 28 o que dá também 250 784 dados de entrada como é que você verifica isso você dá o shape você pega o X strain e olha o shape dele ou seja o formato desse dado ele tem 27 mil imagens que seria então é uma matriz em que cada linha seria 27 que seria 27 mil linhas correspondente às 27 mil imagens e você teria 784 colunas correspondente à intensidade de pixel de cada um deles então esse input shape aqui ficou bom coincidiu que a rede neural que a gente criou para o MNIST tinha o mesmo formato com os dados de entrada do que para os dados do linguagem de sinais você poderia estar usando outros tipos de imagens com formatos diferentes aí você teria que ajustar o formato de entrada da sua rede então a gente mantém então isso daqui mantém Relu aqui 512 dá para aumentar dá para diminuir não está claro a gente começa usando 512 vê o desempenho e depois eventualmente a gente modifica essa quantidade de unidades a gente já pode fazer os próximos também uma segunda unidade que é basicamente uma cópia do primeiro mas sem precisar dizer qual é o input ele vai automaticamente o carers é esperto o suficiente para conectar a saída da camada anterior com a entrada da camada seguinte e finalmente a camada de saída que vai representar as classes e aí sim vai ter uma diferença no caso do MNIST nós tínhamos apenas 10 classes correspondente aos dígitos 0 a 9 agora nós temos 24 classes então você tem que modificar aqui o número de unidades de 10 para 24 e tendo feito isso eu acho que está bom temos então o nosso modelo completo aqui dentro compara com a solução exatamente igual então beleza executamos isso então temos agora o nosso modelo com a arquitetura dele definida mas o modelo ainda não foi digamos ele não foi carregado em memória nem treinado então não temos que fazer isso então a gente pode dar uma olhada nele a descrição do nosso modelo então mostra as diversas camadas que tem nele e você vê o número de parâmetros 636 mil parâmetros que é o mesmo número de parâmetros que tinha no MNIST mas intuitivamente eu tenderia a achar que a língua de sinais é mais complexa do que o MNIST os os dígitos é caligrafados né manuscritos tendem a ter um padrão mais simples mais mais garantido do que essa variabilidade das imagens você pega por exemplo esse 2 aqui com esse esse 2 aqui a letra C aqui me parece mais variável do que seria o dígito 2 no MNIST então dá a impressão de ser uma tarefa mais complexa então se eu tivesse que depois modificar a arquitetura eu tenderia a botar ou mais uma camada intermediária ou aumentar o tamanho o número de unidades dessas camadas intermediárias outra forma também de você ver que essa tarefa é mais complexa é simplesmente pelo número de categorias finais no MNIST tínhamos apenas 10 categorias e nós temos 24 isso já sugere que é uma tarefa mais complexa e logo você poderia precisar de uma rede neural também mais complexa mas também vai depender do número de imagens aqui a gente tinha quantas imagens acho que era 60 mil e aqui temos apenas 27 mil então esse efeito também de ter menos imagens levaria também a você reduzir a complexidade do seu modelo enfim são vários trade-offs que você vai descobrir isso aos poucos com a experiência é difícil ensinar realmente isso beleza então vimos o sumário do nosso modelo agora vamos compilar o que essa compilação envolve basicamente ele vai transformar essa descrição abstrata de Keras em modelo matricial e carregar isso na memória do computador criando espaço em memória para cada um dos parâmetros e botando todo o código de como fazer o treinamento do modelo mas não vai fazer o treinamento ainda aí ele pede para você fazer o treinamento já sabe que vai ser usando aquele model.fit mas quais parâmetros utilizar ele disse para fazer usando durante 20 épocas então você poderia por exemplo olhar a documentação da função model.fit se você põe o seu cursor sobre o fit aqui e clica em shift tab o ambiente de desenvolvimento do do jupiter jupiter lab jupiter notebook abre para você a assinatura dessa função que diz basicamente quais são os diversos parâmetros que você pode fornecer para essa função todos esses parâmetros tem um nome e se ele já tiver um valor quer dizer que se você não informar nada ele vai usar esse valor como default como padrão se você quiser algo diferente você tem que explicitamente dizer qual é o valor que você quer para aquele parâmetro então aqui você poderia entender o que cada um desses parâmetros significam e preenchê-los adequadamente então como é que abre você põe o seu cursor o seu cursor em cima do nome fit e quando o cursor estiver em cima no seu teclado você segura a tecla shift e aperta a tecla tab se você faz uma única vez da signature se você faz isso múltiplas vezes era para abrir aqui embaixo mas não abriu não tem problema aperta apenas uma vez e abre a assinatura é uma forma que o ambiente de desenvolvimento tem de ajudar a lembrar quais são os parâmetros da função como essas funções são complexas ela tem um monte de parâmetros na prática ninguém lembra disso tudo logo você está sempre reaproveitando o código ou consultando a documentação no caso aqui como é muito parecido com o Mnist vamos copiar o que fizemos no Mnist como foi o fit do Mnist foi isso daqui então você pega isso daqui joga aqui dentro e apenas fazer as modificações usa o x-training o Mnist beleza épocas tínhamos feito 5 épocas no Mnist vamos fazer 20 épocas para o ISL por que aumentamos o número de épocas? muito provavelmente porque é uma tarefa mais complexa então você vai precisar de mais iterações para que a sua rede neural seja capaz de capturar esses padrões mais complexos da língua de sinais e todo o resto mantém igual é de valida se a gente já fez certinho é aqui ele tinha mandado guardar o resultado numa variável history e aqui não achou necessário meio que tanto faz então executa isso e aí você vai ver o treinamento você vê que esse treinamento aqui está rápido para caramba porque estamos com uma boa GPU se você não estivesse usando uma GPU estivesse usando CPU seria muito mais lento mas enfim o que é importante mais importante para a gente é a acurácia de validade então começou com 48% muito baixo subiu para 62% 66% 78% aqui caiu um pouquinho 73% mas aí voltou a subir 80% existe a possibilidade de algumas oscilações algumas das otimizações em geral sempre reduzem o erro de treino você olha o erro de treino está sempre caindo no entanto o erro de validação pode aumentar e a acurácia de validação pode aumentar também você faz então essas oscilações o melhor resultado que obtivemos foi 81% aqui 83% 83% 84% depois caiu um pouquinho até 84,86% quase 85% de acurácia em 24 categorias é muito bom como resultado tem como melhorar isso? tem mas você teria que fazer uma série de experimentos e otimização de algumas características da sua rede ou da sua própria lógica de treinamento a gente não vai focar nesse momento agora conseguir 85% de acurácia em uma tarefa complexa sem praticamente nenhum esforço é maravilhoso já dá para usar isso em produção dependendo também do nível de tolerância da sua aplicação de reconhecimento de língua de sinais enfim então fizemos o treinamento não executem de novo o treinamento para não gastar o tempo de treinamento novamente aqui a interpretação do que nós fizemos está claro cada época você olha todos você treina com todos os dados uma vez então fizemos o treinamento com todos os dados 20 vezes aqui leva quanto levou para fazer uma época levou 2 segundos 3 milissegundos por passo aqui tivemos 858 passos ou seja dividimos aquelas 27 mil imagens em 858 agrupamentos de imagens que seria um batch para cada um desses batch de imagens jogamos essas imagens na rede vimos o erro médio sobre o batch e corrigimos os pesos para reduzir o erro médio naquele batch e aí passa para o próximo batch que seria o próximo passo então tiver 858 passos aqui os batch foram menores do que tinha sido o batch no MNIST é normal os resultados serem um pouco diferentes porque a inicialização da rede é aleatória e então o seu treinamento pode gerar números diferentes dos meus mas é de se esperar que no final você tenha algo de 80 a 85% de acurácia em validade deu isso Maurício? o meu deu um pouco diferente deu 557 o que interessa aqui é o último valor aqui a acurácia na validade é igual a zero ponto e um número aqui então o que nos interessa é esse número final que aqui no meu pelo fato de eu ter dado um grande zoom ele ficou meio apertadinho se eu der um zoom menor pronto fica tudo numa mesma linha pronto então 85% mas você viu que a época anterior já dava 64% isso aqui está variando bastante o que já é um problema a gente gostaria que o nosso modelo fosse o mais estável possível em tempos de desempenho então Maurício dá uma olhada se teve alguma época anterior que tenha dado um desempenho maior de pelo menos uns 80% e aí vamos mostrar para vocês mais para frente como parar o treinamento no momento em que deu uma acurácia muito alta mas por enquanto vejam apenas que a acurácia final ela varia bastante ainda que o loss ou seja o erro no treino sempre esteja diminuindo beleza então está vendo deu entre 80% e 85% é o que meio que nós esperávamos então o treinamento a lógica do treinamento é reduzir o erro nos dados de treino mas isso não é o nosso objetivo maior nosso objetivo maior é ter o máximo de desempenho na validação e aí você vê que o erro em validação ele oscila às vezes ele aumenta às vezes ele diminui o que nós queremos é que ele seja o mais baixo possível que em geral está associado a maior acurácia na validação que é o que realmente nos interessa a gente quer no final poder classificar uma imagem qualquer com alta taxa de acerto essa taxa de acerto na classificação ela é medida pela acurácia ok? então todo mundo consegue construir uma rede executá-la e ter no final uma rede capaz de classificar imagens do aqui no caso de língua de sinais se você olha aqui por exemplo os dados que vamos usar para fazer o teste vamos usar essas imagens aqui A e B então o A realmente é um A e aqui é um B então queremos que a imagem A seja classificada como A e a imagem B seja classificada como B então a gente vai pegar essas imagens aqui e vamos jogá-la desculpe eu me perdi aqui aqui fizemos o fit e eu queria fazer só o teste mas enfim não vamos fazer o teste mas daria então para pegar essa imagem jogá-la para essa rede fazendo a extração do valor dos pixels de cada uma delas a normalização tudo bonitinho todo o pré-processamento que nós fizemos para o treino do nosso modelo e ele muito provavelmente leria essa imagem e diria que é um A e leria essa imagem e diria que é um B ah sei lá a NVIDIA não previu esse código aqui como estamos com pouco tempo disponível não quero fazê-lo então vamos lá zerem a imagem a memória do seu caderno ou seja executem essa última célula isso aqui vai zerar a imagem da memória da GPU tornando ela disponível para os próximos exercícios e aí vamos fechar isso daqui beleza agora eu vou dar uma acelerada para a gente sobrevoar mais rapidamente o resto do conteúdo e focar na parte do conteúdo que vai ser pedido no projeto final então vou olhar aqui a parte 3 rapidamente para a gente entender a lógica de redes neurais específicas para a visão que seriam as redes convolucionais que a rede que nós vimos inicialmente essa rede fully connected ou densa ela funciona para qualquer coisa mas ela tende a não ser eficaz no uso de parâmetros para lidar com qualquer tipo de dado vamos mostrar para vocês uma rede que é especializada para a visão ela pode ser usada para outros contextos do que visão mas ela funciona especialmente bem em visão então é recomendado que vocês usem redes convolucionais se o seu problema for um problema de visão computacional porque para a mesma quantidade de parâmetros ela gera um melhor resultado do que uma rede plenamente conectada uma rede densa então e por que ela gera melhores resultados vamos falar isso agora então vamos estar agora na parte 3 redes neurais convolucionais então vamos falar um pouquinho de convolução e por que que isso pode gerar melhores resultados para a visão depois ainda vamos falar rapidamente de aumento de dados e finalmente o grande foco que vou tentar dar nessa parte 5 modelos pré-treinados que é o que na prática sempre permite gerar melhores resultados e finalmente o sobrevoo rápido de arquiteturas avançadas ok então quem aqui vem da parte da graduação de elétrica da UNB provavelmente já ouviu falar de convolução quem já veio da parte de AGU provavelmente nunca viu falar de convolução então vamos dar uma visão muito muito rápida e superficial de convolução para ver porque que isso pode ser útil para a visão então o que que nós fizemos no exercício anterior criamos uma rede densa totalmente conectada o desempenho foi alto mas o desempenho em validação foi muito variável vocês viram que numa época para outra passava de 60 a 80% isso sugere um overfit que você tem um desempenho em validação menor do que o desempenho no treinamento queremos evitar esse problema então tem diversas técnicas para evitar esse problema a coisa mais óbvia a ser feita nesse problema é como é um problema de visão é você usar uma arquitetura de rede mais adequada para a visão como essas redes convolucionais que vamos explicar para vocês agora então aqui ele explica basicamente como fazer uma transformação de uma imagem então você tem uma imagem original aqui e você mostra diversas transformações dessa imagem você tem uma transformação que por exemplo que torna a imagem mais escura tem uma outra que torna a imagem mais embaçada em inglês blur tem uma outra que pelo contrário aumenta o contraste nas linhas que separam as diversas partes da imagem chamada sharpen ou uma outra que aumenta a luminosidade da imagem todas essas transformações podem ser adicionadas sobre essa sua imagem original algumas delas vão ajudar a detectar alguma coisa outras não tanto essas modificações podem ser feitas por meio de uma operação matemática chamada convolução e aqui a gente está mostrando para você uma matriz de convolução então essa matriz aqui de convolução ela tem elementos negativos nas pontas e um elemento positivo no centro e isso aqui é uma máscara da operação matricial que vai ser feita de convolução que vai fazer uma multiplicação sobre os pixels então basicamente ele vai reduzir a importância dos pixels que estão acima do pixel que vai ser transformado e aumentar a importância do próprio pixel isso vai tornar a imagem mais destacada sharpen se você faz o inverso que você faz uma mistura dos pixels em torno do pixel central você faz esse efeito de blur ou de perda de contraste aqui aumento de contraste aqui você aumenta a intensidade da luz naquele pixel central então você aumenta a luminosidade e aqui você diminui a intensidade da luz naquele pixel central você tornou a imagem mais escura todas essas são transformações que você consegue fazer por meio de uma convolução mas a convolução é muito mais rica ela permite fazer transformações que permitem por exemplo detectar arestas vamos mostrar isso mais à frente então aqui você teria uma representação muito primitiva muito simples do que seria uma imagem original você tem uma imagem de um coraçãozinho em que você tem o traçado do coraçãozinho com o pixel zero e a luz ligada pixel branco com um e aqui você tem o que seria uma matriz de convolução que vai ser aplicada sobre essa imagem então o que ela vai fazer ela vai multiplicar esse número um por 0.6 esse número zero por 0.13 esse número um por 0.6 e ela vai se aplicar nesse quadrado da imagem com os valores multiplicando os pixels correspondentes e ela vai atualizar o valor desse pixel central então vamos mostrar como é que ela se aplicaria então sobre essa imagem original ela vai criar uma nova imagem que vai ser a transformação desse pedaço de matriz da imagem original multiplicado por esse essa matriz de convolução ou esse kernel de convolução você vai multiplicar isso daqui por isso daqui por posições correspondentes e isso vai gerar esse novo pixel central daqui que vai ser a soma do produto de cada um desses pixels por cada um desses pesos isso vai gerar isso daqui e se você faz isso pra cada um você vai deslocando essa máscara de convolução pixel a pixel você vai gerar essa nova imagem essa nova imagem seria a imagem original ofuscada ou como se chama blur esqueci o termo embaçada embaçada obrigado Fernando então isso aqui é a mesma imagem embaçada e essa operação foi feita por meio da aplicação desse kernel de convolução obviamente o embaçado aqui não é muito relevante pra gente a gente vai usar outros kernels outros conjuntos de pesos que vão destacar propriedades da imagem vamos olhar eu vou tentar pular essa parte de stride que é muito técnico mas é basicamente o quanto você avança esse kernel você pode avanciar pixel a pixel ou a cara dois pixels ou a cara três pixels e isso vai gerar efeitos geométricos diferentes daquilo que vai ser captado pela convolução mas eu não vou focar isso agora mesma coisa vocês viram que pra você poder aplicar essa máscara na imagem você já tem que começar numa parte da imagem em que todos os pixels correspondentes possam ser multiplicados então você vai perder uma parte da informação da imagem a imagem vai ficar uma imagem menor você pode compensar isso aqui usando o chamado padding que você complementa a imagem original usando bordas aí a borda pode ser uma borda de zeros ou a borda de outras coisas você pode usar uma borda que é a imagem do que havia antes da borda então aqui por exemplo aqui no centro é a imagem original tinha um um então a borda ficou um aqui tinha um zero a borda ficou zero tinha um um a borda ficou um por que a gente introduz uma borda pra poder aplicar aquele filtro convolucional nesse primeiro pixel se não tivesse essa borda você não poderia aplicá-lo nele você teria que aplicá-lo nesse daqui e aí você perderia mais informação da imagem mas de novo isso aqui é um detalhe vamos pular mais rapidamente o que é que nos importa nessa ideia de kernel de convolução é que se você fixa os pesos desse kernel dessa operação de convolução desculpe você consegue destacar características da imagem e o que a gente vai fazer é que em vez de passar a imagem bruta para a rede neural vamos primeiro criar vários filtros aplicar vários filtros de convolução à imagem original gerando várias imagens diferentes em que cada imagem vai ter uma característica geométrica destacada e aí a nossa rede neural ela vai tentar classificar as imagens originais em categorias usando características geométricas das imagens originais que foram destacadas pelos filtros então como é que isso vai ser feito na prática você vai ter uma imagem original 28 por 28 e você vai transformar essa imagem por meio de diversos filtros 3 por 3 em outras imagens aqui tínhamos dois filtros que vai ter pesos diferentes cada um desses filtros ou dessas convoluções ela vai fazer um destaque diferente de características da imagem então você vai transformar a sua imagem original em duas novas imagens que vão ser transformadas por essas duas convoluções essa primeira convolução daqui gerou essa imagem aqui de trás essa segunda convolução gerou essa imagem aqui da frente você vê que é o mesmo objeto mas usando convoluções diferentes a imagem foi transformada destacando algumas características dela por exemplo alguns filtros de convolução vão destacar por exemplo arestas verticais então nessa sua mão você vai ver melhor a separação dos dedos quando os dedos estão verticais já outras convoluções vão gerar filtros horizontais que vai dar um alto contraste na imagem para tudo que forem linhas horizontais então se a sua mão estiver horizontal as linhas de separação dos dedos vão ter um alto contraste quando ela estiver passada por uma convolução que destaca linhas horizontais mas vai ter também um filtro que vai ser de linhas oblíquas então se a sua mão estiver em uma posição oblíqua a separação entre os dedos vai estar fortemente destacada naquela imagem que passou por uma convolução de linhas oblíquas então fica claro que é mais fácil você classificar corretamente uma imagem que já teve esse pré-processamento que destacou características geométricas da imagem do que diretamente da imagem original mas quais são as características geométricas mais úteis para se conseguir fazer a classificação isso a gente não sabe de antemão e aí vem o pulo do gato o gênio da coisa não é você que vai definir quais são as convoluções as convoluções vão ser aprendidas pelo processo de treinamento ou seja cada filtro de convolução ele vai ter pesos originalmente aleatórios mas que vão estar submetidos ao processo de descida de gradiente do treinamento então cada um dos pesos aqui do filtro de convolução vai ser otimizado pelo processo de treinamento para conseguir extrair características geométricas que são mais relevantes para depois passar por um processo de classificação com rede densa tudo isso vai estar embutido dentro do processo de treino você não precisa descobrir qual é o melhor filtro você cria digamos um espaço para 10 filtros esses filtros vão ser inicializados aleatoriamente e passados pelo processo de treinamento que é um processo de otimização dos pesos dos neurônios e dos filtros então você vai descobrir durante o processo de treinamento quais são os melhores filtros que combinado com o processo de classificação vai gerar o menor erro possível é Luiz você usou o termo atenção atenção é um termo muito carregado nessa área de redes neurais então sim você não precisa ter muito conhecimento especializado para treinar uma rede convolucional e ela descobrir os melhores filtros que extraem as características geométricas mais relevantes no entanto mais no finalzinho do curso a gente vai ver um outro modelo chamado modelo de atenção e esse modelo de atenção ele vai focar digamos a ênfase da rede neural para algumas características da imagem que são mais relevantes para classificação e aí esses modelos de atenção eles têm um desempenho ainda melhor do que os modelos de convolução mas são modelos muito recentes foram descobertos nos últimos dois anos e começaram a ter ótimos resultados em visão computacional praticamente nos últimos seis meses então a gente não vai focar nisso no nosso curso o foco vai ser na parte visão computacional mais tradicional usando redes neurais que é por meio de convolução isso aqui é só para vocês entenderem por que usar só uma rede densa na imagem original não é tão bom quanto usar uma rede densa num conjunto de imagens que foram transformadas por filtros convolucionais que destacam características relevantes da imagem só que como você não sabe de antemão quais filtros aplicar você deixa que o processo de descoberta de otimização do filtro seja feito pelo próprio processo de aprendizado ok dúvidas é muita coisa nova e assim quando você realmente entende o que isso aqui significa você fica uau o pessoal que já fez isso em elétrica de escolher filtros para conseguir extrair um sinal relevante puxa que maravilhoso eu não preciso mais desenvolver o filtro o próprio filtro vai ser otimizado automaticamente para extrair características do meu sinal original que uma vez usado uma rede densa para classificação gera a melhor classificação possível ou seja o meu processo de treinamento ele vai otimizar conjuntamente os melhores filtros e os melhores pesos da rede densa para gerar a melhor classificação final conceitualmente isso aqui é absolutamente brilhante tanto é que demorou um certo tempo para as pessoas se darem conta que isso podia ser feito isso aqui não é trivial é normal que quando você entende como isso funciona você fica uau que ideia brilhante e funciona bem para caramba então por exemplo se você põe um filtro convolucional com esse formato em que você põe muitos pesos nos pixels alinhados verticalmente peso zero no pixel central e pesos negativos nos pixels seguintes você vai estar aumentando o contraste para linhas verticais então da sua imagem original gera essa nova imagem em que tudo que é linha vertical fica com alto contraste já as linhas horizontais ficam com baixo contraste inversamente você pode fazer um filtro convolucional rotacionado em relação a esse que vai destacar as linhas horizontais você pega a sua imagem original passando por esse filtro você vê que ela destacou tudo que era horizontal tudo que era vertical ficou com baixo contraste tudo que era horizontal ficou com alto contraste então se você tem apenas a sua imagem original ela é uma mistura de arestas verticais e horizontais com contrastes variados uma vez que você passou por um filtro vertical você tem alto contraste em tudo que é linha vertical você passou por um filtro convolucional horizontal você tem um alto contraste nas linhas horizontais mas na prática não é você que vai dizer qual é o filtro você vai deixar que os filtros sejam apreendidos pelo próprio processo de treinamento da rede convolucional isso aqui é um exemplo só para mostrar como dependendo dos pesos do seu filtro convolucional diversas características da imagem são destacadas beleza e aí você vai ter um empilhamento de camadas convolucionais então a primeira camada convolucional ela vai acabar se especializando em detecção de arestas ou seja seriam contrastes verticais horizontais ou inclinados mas a segunda camada convolucional ela não vai receber como entrada a imagem original ela vai receber como entrada já as imagens transformadas pelo filtro convolucional original então o que ela vai fazer ela vai acabar fazendo uma detecção de padrões que seriam combinações dos padrões anteriores então as camadas seguintes convolucionais elas acabam detectando texturas que seriam características resultantes das combinações de arestas e finalmente as camadas convolucionais finais já estão combinando texturas e já são capazes de reconhecer objetos e aí finalmente as camadas densas elas vão receber como saída dessa última camada convolucional detetores de objetos então é muito mais fácil para essa camada densa fazer a classificação final a partir de características digamos semânticas semanticamente mais complexas que foram identificadas pelas últimas camadas convolucionais então o empilhamento de camadas convolucionais acaba extraindo da imagem bruta características geométricas mais complexas que não estavam evidentes na imagem original veja como a ideia é genial ou seja uma única camada convolucional detecta características geométricas simples o empilhamento de camadas convolucionais permite que as camadas seguintes combinem as características geométricas mais simples das camadas anteriores detectando características geométricas mais complexas aí vai então de arestas a texturas até objetos e tudo isso é feito automaticamente pelo processo de treinamento é a parte mais assim genial de deep learning em relação a machine learning no machine learning você e o seu conhecimento de negócio orienta o algoritmo para destacar características importantes dos seus dados o deep learning permite automatizar a extração dessas características essas features relevantes dos seus dados por um processo automático de extração de features aqui em visão as features são features geométricas extraídas automaticamente pelo empilhamento de camadas convolucionais agora vamos ver como é que isso é feito em código conceitualmente dá para entender mas você vê que matematicamente é complexo como é que isso é feito em código bem simples aqui mostra como é possível por exemplo transformar essa imagem trazendo elementos perceptuais de uma imagem de cachorro com o estilo da imagem anterior é o tipo de loucura que você é capaz de fazer usando redes redes neurais profundas em visão mas vamos ver como isso é feito na prática vou pular essa parte de max pooling é muito técnico essa parte de dropout é uma técnica de regularização de redes neurais que é é muito simples conceitualmente mas é impressionante ela foi descoberta que há sete anos atrás é bem é bem recente mesmo uma rede normal é totalmente conectada todas as suas unidades estão sempre ativas durante todo o treino o dropout consiste em aleatoriamente escolher algumas unidades da sua rede neural durante a fase de treinamento e desconectá-las ou seja aquela unidade continua presente na sua rede neural mas durante algumas etapas do treinamento você não a usa não a utiliza então ela não contribui para o sinal e ela não vai ser atualizada pelo processo de aprendizado e aí numa outra fase de aprendizado essa unidade volta a estar ativa uma outra unidade passa a ser desativa desativada e aí a pergunta óbvia é por que diabos fazemos isso porque desativar seletivamente de uma forma aleatória algumas unidades de uma rede neural pode trazer uma vantagem a ideia é que se você mantém todas as unidades sempre ligadas o processo de treinamento leva a uma especialização das suas unidades você vai ter um neurônio específico que sempre vai se ativar se alguma característica geométrica da sua imagem estiver presente isso tem vantagens e inconvenientes o inconveniente principal é que isso tende a dar overfit essa hiperspecialização da sua rede neural que conta com um único elemento um número limitado de elementos para detectar um padrão permite que a rede neural detecte padrões extremamente sutis que às vezes não generalizam bem se você aleatoriamente desativa alguns dos seus dos seus neurônios da sua rede neural obriga a rede neural a codificar o padrão que ela está detectando de uma forma descentralizada em múltiplos neurônios e a travada que você faz na rede neural obriga então a que os padrões que ela vai se focar sejam padrões mais garantidamente presentes do que se você tem todos os neurônios disponíveis para o treinamento então esse dropout é uma forma de reduzir a complexidade da sua rede evitando que ela se foque em padrões espúrios ou seja é uma forma de regularização da sua rede neural que evita que ela faça overfit então o dropout é uma técnica muito simples que limita overfit então basicamente basta ligar um pouquinho de dropout e a sua rede neural tem menor tendência a fazer overfit então aquela nossa rede neural inicial que a gente usou para a língua dos sinais totalmente conectada bastava aumentar um pouquinho introduzir um elemento de dropout naquela rede e a rede resultante uma vez treinada ela daria um menor overfit e logo ela teria um menor desempenho no treino mas ela teria mais desempenho na validação então assim das diversas técnicas de redução de overfit que vamos explicar para vocês a dropout é uma das mais simples de ser feita porque ela é conceitualmente simples ela produz bons resultados e o custo computacional dela é baixíssimo e obviamente esse desconectar é só durante o treino uma vez que você treinou sua rede neural desconectando aleatoriamente alguns dos neurônios uma vez que a rede está treinada você mantém todos eles conectados para a sua fase de inferência aqui finalmente tem o que seria a arquitetura completa da nossa rede temos então uma camada de convolução que faz aqueles filtros que destacam características geométricas relevantes da sua imagem tem uma camada de max pooling que basicamente faz uma média local das características que foram obtidas durante a convolução e aí você começa de novo uma nova camada de convolução uma camada de dropout uma camada de soma uma camada de convolução uma camada de soma e essa sequência de camadas permite extrair padrões cada vez mais sutis aqui os padrões extraídos nessas primeiras camadas são padrões muito grosseiros linhas horizontais linhas verticais linhas linhas oblíquas obrigado Fernando estou travando mentalmente estou dormindo pouco para quem não sabe eu tenho uma criança recém-nascida que limita minhas horas de sonda ou seja eu estou trabalhando aqui com a metade do meu QI normal e aí uma vez essas características gráficas ou geométricas da imagem tendo sido extraídas por essa primeira parte da rede neural você tem uma parte final que é totalmente densa que faz a classificação essa parte inicial extrai características essa parte final faz a classificação mas não mais sobre a imagem original mas sobre as características extraídas pelas partes convolutivas mas tudo isso é treinado ao mesmo tempo ou seja os filtros convolucionais e a parte da rede neural densa ela é treinada simultaneamente então acaba existindo ocorrendo a emergência de filtros otimizados para aquela classificação então se você treinasse por exemplo as mesmas imagens mas para reconhecer outra característica que não seja por exemplo a língua de sinais as letras mas você tenta por exemplo reconhecer a mão de cinco pessoas que fizeram aqueles sinais então aquele mesmo sinal em vez de ser a letra C vai ser foi a mão do Fernando e aí quando eu faço um C é a mão do Eric você vê se são as mesmas imagens mas está tentando prever agora uma outra classificação a mão da pessoa qual é a pessoa que fez aquele sinal os filtros que emergiriam durante o processo de treinamento muito provavelmente seriam diferentes dos filtros que emergiram do treinamento quando você estava tentando prever eram as letras ele vai provavelmente olhar coisas como tamanho da mão padrão dos dedos um em relação ao outro ou como eu faço a letra C diferentemente de como o Fernando faz a letra C mais do que na diferença da letra C em relação à letra D então todo esse processo de treinamento dos filtros é influenciado pela tarefa tarefas diferentes levam a filtros diferentes serem treinados mesmo que seja sobre a mesma imagem absolutamente brilhante quanto mais você entende de plurin mais você fica uau ótimas ideias enfim e agora vamos a parte de código sobre como treinar nós mesmos uma rede convolucional exatamente Luiz é uma transformação da imagem original dando ênfase em características mais relevantes quais são as características mais relevantes você descobre isso automaticamente durante o treino então inicialmente você tem filtros aleatórios e durante o treino esses filtros vão se especializar em extrair características que a parte final de classificação é capaz de usar para acertar melhor na sua classificação então existe uma coevolução uma co-otimização da classificação e do filtro para conseguir extrair o máximo de sinal e ter o máximo de acerto na classificação final beleza então vamos voltar agora para o nosso ambiente de cadernos e vamos agora abrir o caderno o caderno acl cnn esse daqui o caderno 4b não é isso não é isso mesmo o que aconteceu com o meu outro caderno ah sim mudou de ordem aqui então vamos vamos começar com o 4a o acl não com a argumentação acho que é o 4b não não para o projeto final ele sugere o uso do 4a e 5b certo a gente não falou ainda de aumentos mas vamos olhar esse caderno depois a gente fala melhor da técnica de aumento das imagens então vamos abrir esse daqui e vamos executar isso de uma forma mais guiada para sermos um pouquinho mais rápido e ao mesmo tempo dar tempo de se fazer nos exercícios então você já conhece o conjunto de dados aquele das imagens de língua de sinais americano a gente importa que todos os dados faz o pré-processamento que já fizemos modifica os formatos enfim não vamos dar ênfase nisso aqui vamos criar o nosso modelo então como é que a gente cria o nosso modelo usando aquele construtor do que é chamada sequencial que vai permitir fazer um empilhamento de camadas e quais são as camadas que vamos usar agora muito mais camadas vamos usar uma camada densa uma camada de convolução duas dimensões uma camada de max pool que é basicamente uma soma uma camada de flatten que é basicamente que vai transformar a imagem original de 24 de 28 por 28 28 por 28 num vetor linear uma camada de dropout que vai desligar aleatoriamente alguns dos neurônios para fazer a regularização ou seja evitar overfit e uma camada de normalização em batch eu não falei dela ainda mas é uma técnica que evita que o sinal seja ou hiper amplificado ou hiper perdido ou seja a cada batch periodicamente na sua rede neural você vai renormalizar as saídas das camadas para que elas tenham um perfil de distribuição normal você vai amplificar as saídas pequenas e vai reduzir as saídas muito elevadas com isso evita que quando você tem um grande empilhamento de camadas o sinal ou se extingua ou sature as suas redes o Zemar sim vai ser publicado eu ainda não publiquei os primeiros vídeos de ontem pelo fato de acho que eu ainda não tive acesso aos arquivos mas a Daniela vai me passar os arquivos as gravações e eu vou publicar e aí Fernando você posta para eles a URL do meu canal no YouTube vai estar disponível lá idealmente hoje à tarde no mais tardar ao final dessa semana ok já estou olhando aqui obrigado Fernando então agora vamos construir a nossa rede neural e veja que tem muitas camadas vamos ter uma, duas, três, quatro enfim um número grande de camadas só que cada uma dessas camadas vão ser construídas sobre funções já disponíveis no Keras a nossa primeira camada vai ser uma convolução aqui tem as características dela o núcleo de convolução vai ser três por três como a gente tinha mostrado naqueles exemplos anteriores de convolução o stride vai ser de um não vou explicar muito detalhe do que é isso aqui tem o formato da nossa imagem de origem 28 por 28 com um único canal tons de cinza obrigado Fernando e escolhemos botar 75 filtros ou seja a nossa imagem original vai ser transformada em 75 imagens cada uma delas transformada por um filtro que originalmente é aleatório mas que durante o processo de treinamento cada um desses 75 filtros vai ser otimizado para extrair uma característica específica que é maximamente útil para o resto da rede neural seguida essa camada de 75 filtros com evolução vai ter uma camada de normalização depois uma camada de max pool que fundamentalmente faz uma soma uma média disso depois uma nova camada de convolução mas agora com apenas 50 filtros depois um dropout que vai desligar aleatoriamente 20% dos neurônios das dessa rede até então uma camada de normalização por batch que vai amplificar os sinais mais baixos e desamplificar os sinais mais altos permitindo que dê para acumular um grande número de camadas se você não usar essa normalização provavelmente você teria vários sinais zero e vários sinais maximizados no final o que reduziria a sua capacidade de extrair padrões essa normalização é bastante útil quando você começa a empilhar muitas camadas e uma vez você fez isso daqui isso aqui tudo seria meio que um bloco aí você vai repetir esse bloco aí de novo você vai fazer um max pooling uma convolução mas você vê que o número de filtros de convolução está diminuindo Maurício eu pulei a explicação detalhada que é o max pooling considero que é apenas uma média do que foi extraído durante a convolução finalmente aqui a última etapa lida com as imagens em duas dimensões agora você passa para uma camada que vai transformar essa imagem de duas dimensões num vetor contínuo que é a entrada da sua camada densa a gente viu que a camada densa ela espera um vetor contínuo sem ser uma matriz de imagens as operações de convolução elas são elas são realizadas sobre as imagens bidimensionais uma imagem mesmo que tem a ideia de vizinhança de um pixel mas uma vez que você extraiu os padrões geométricos da imagem você joga isso num vetorzão e o vetorzão é usado na camada densa um pouquinho de dropout e finalmente a camada de softmax que usa aquelas 24 categorias que vão gerar então as probabilidades de cada uma das 24 categorias como nós tínhamos feito no MNIST e na rede densa anterior vocês viram que a imagem é uma arquitetura muito mais complexa o que tem que em geral você não vai ter que descobrir essa arquitetura essa arquitetura já foi testada e descoberta por equipes e pesquisadores que testaram diversas combinações de convolução normalização max pool e viu que essa sequência daqui com esse número decrescente de convoluções em geral funciona bem então você vai basicamente herdar arquiteturas já otimizadas para sua tarefa de visão aqui adicionalmente eu vou trazer um outro elemento que é aumento de dados vamos ter uma apresentação só sobre isso mas para mostrar rapidamente como é que ela faz ela é feita cada imagem que você tem do treino vai ser transformada durante o treino você tem uma imagem original e sobre a imagem original você vai fazer uma pequena rotação um pequeno zoom um pequeno deslocamento lateral de largura ou de altura eventualmente você vai poder fazer uma inversão da imagem no eixo horizontal mas não no eixo vertical isso vai então gerar de uma imagem original toda vez que aquela imagem for usada para fazer o treinamento da rede ela vai ser levemente modificada a imagem A na primeira vez que ela for utilizada ela vai ser levemente transformada de um jeito aleatório para fazer uma imagem A A linha levemente diferente quando ela for novamente utilizada ela vai passar por uma nova modificação aleatória que vai gerar uma nova imagem levemente modificada em relação à imagem original essas modificações das imagens também evitam o problema do do overfitting e permite que a sua rede foque nas características invariáveis das imagens e não dê tanta ênfase em padrões escúrios então essa ideia de aumento de dados é muito poderoso também vamos explicar um pouquinho mais em detalhes como isso aumenta o efeito mas vejo que do ponto de vista código é muito simples você usa uma função do Keras que já é especializada em fazer essas modificações de imagens e você diz que tipo de modificação você quer fazer uma rotação um zoom deslocamento horizontal deslocamento vertical e inversão da imagem beleza finalmente a gente separa os nossos dados em batch e treinamos os nossos dados ah esqueci de executar isso aqui aqui eles mostram as imagens transformadas você vê que já não está mais em uma escala de cinza preto a branco está de verde a amarelo mas é basicamente o mesmo conteúdo e finalmente treinamos o nosso modelo isso aqui em tese demoraria mais percebeu que foi muito rápido porque se você olhar o número de parâmetros dessa nossa rede ela é bem menor e ainda assim ela funciona rápido pra caramba ah não desculpa isso aqui é somente para treinar o gerador de dados que vai fazer a transformação não é ainda o classificador aqui a gente compila o modelo esqueci de fazer alguma coisa vou treinar isso aqui tudo pra não perder tempo estou executando tudo de uma vez mas é melhor você executar em linha a linha aqui estou compilando então o modelo e aqui sim é o treinamento 10 épocas ele está demorando mais para fazer uma única época ele está levando 10 segundos vai dar mais ou menos uns 100 segundos para fazer tudo mas se você olhar por exemplo a acurácia começa com 52% mas você vê que vai ter uns ganhos rápidos 68% e é de se esperar que essa rede vai ter um desempenho melhor do que era nossa rede totalmente densa totalmente conectada ou rede densa as operações de convolução elas são extremamente poderosas para extrair características geométricas relevantes das suas imagens em visão computacional aqui já estamos 95% 97% já bem melhor do que nós tínhamos obtido com uma rede densa e se você olhar o número total de parâmetros é capaz inclusive aqui ter menos parâmetros do que na outra precisaria até olhar o sumário mas o importante é que conseguimos um melhor desempenho usando redes convolucionais como o treinamento também demorou mais tempo a gente não quer ter que refazê-lo todas as vezes mas o que a gente faz a gente vai gravar o modelo a gente vai usar essa propriedade aqui do Keras de permitir a gravação do modelo dentro de um arquivo então você não vai precisar fazer esses 10 períodos de treinamento toda vez que você quiser usar uma rede uma vez que a rede tiver sido treinada você vai gravá-la e toda vez que você quiser fazer uma classificação de uma nova imagem você apenas carrega a rede do arquivo faz a inferência e dá o resultado para o seu usuário final ok? vocês viram que gera bons resultados muito simples aqui a gente permite uma vez que você gravou a imagem você pode carregá-lo de novo e você vê a imagem gravada ele gravou onde? a slmodel foi dentro de data? ah não, aqui está aqui dentro a slmodel o savedmodel agora basta você importar esse arquivo usando modelload a slmodel e você conseguiria ter um modelo já treinado sem ter que passar por todo o processo de treinamento o Maurício conseguiu 98% de desempenho no final aqui a gente teve 98.15 e o melhor que obtivemos foi 98.28 ok? veja é valida para vocês que usar para visão computacional usar redes neurais com convolução é muito melhor do que usar uma rede neural plenamente conectada ok e aí agora eu vou mostrar rapidamente as transparências associadas aos conceitos de data augmentation e depois vamos fazer um exercício sobre isso tudo é agora na parte 4 como fazer o aumento dos dados então já vimos essas partes anteriores como era a convolução vamos olhar falar para vocês rapidamente como é o aumento de dados e depois vamos focar nesses modelos pré-treinados que na prática funciona sistematicamente melhor do que qualquer outra coisa que você consiga criar do zero ok então no exercício anterior a gente já fez com o aumento de dados mas basicamente a convolução aumentava o desempenho acurácia de validação que é o nosso único objetivo beleza uma das coisas que a gente vê como importante em geral é que é legal que os seus dados tenham maior variabilidade se você usa os mesmos dados com baixa variabilidade a nossa rede neural ela vai se focar em características desses dados que tem baixa variabilidade que podem não generalizar tão bem então a ideia que você teria era o idealmente seria você tirar um grande número de fotos de várias pessoas fazendo aqueles sinais então com pessoas diferentes fazendo os mesmos sinais lá da língua dos sinais introduziria mais variabilidade aumentando a chance da sua rede generalizar melhor só que você tem um custo em obter mais dados então existe um truque que é usa os dados que você já tem e você introduz mais variabilidade artificial nesses dados sem precisar ter o custo de captar mais dados e aí a forma de você aumentar a variabilidade dos seus dados de treinamento artificialmente é por meio de uma técnica chamada aumento dos dados ou data augmentation basicamente a gente vai transformar os nossos dados originais modificando algumas características dele aqui por exemplo pegamos a paleta de cores dessa imagem e transformamos para uma outra paleta de cores é a mesma imagem em termos de geometria mas modificando suas cores do ponto de vista computacional para a sua rede neural isso aqui é uma nova imagem mas ela vai ser invariante em ponto de vista de geometria ou seja isso vai guiar o seu algoritmo a mais valorizar a geometria do que as cores entenderam? ou seja você fez uma modificação do seu dado bruto para guiar o treinamento para que a sua rede neural não valorize tanto as cores mas valorize mais a geometria que a geometria não mudou nas diversas imagens que você fez a transformação mas as cores mudaram então o algoritmo vai se dar conta que a a classificação final que será existe ou não bola de gude nessa imagem depende mais da geometria circular desse objeto do que o fato dele ter uma cor laranja em alguns outros exemplos tiveram a cor azul mas tem várias outras coisas que você pode fazer você pode fazer por exemplo um flip horizontal que é que você pega essa imagem e você inverte ela em relação ao eixo horizontal aí gera essa nova imagem mas você concorda que essa nova imagem do ponto de vista de geometria ela é a mesma coisa que era a original mas do ponto de vista pixels já é uma imagem diferente então ao dizer para um processo de aumento de dados que você aceita fazer um flip horizontal você está sinalizando para a rede neural que essas duas imagens são igualmente válidas do ponto de vista do padrão que você está procurando obter já esse flip vertical que você você inverte a imagem em função de um eixo que seria horizontal aqui então faz um flip vertical essa nova imagem preservou a bola de gude mas ela não preserva mais o que se imaginaria seria a física da cena essa bola de gude de cabeça para baixo provavelmente ela não ficaria grudada no pincel então você vai ter que escolher quais são as transformações das imagens que fazem sentido para o seu conjunto de dados algumas transformações preservam a semântica daquilo que você quer identificar outras não para aquela imagem para sinais da língua de sinais algumas transformações vão preservar o sinal o sinal o dedo a letra representada pela mão outras já não vão mais preservá-lo então você vai ter que habilitar as transformações que preservam o sinal da língua de sinais mas desabilitar aqueles que gerariam um outro sinal diferente aqui é de rotação você pode fazer diversas rotações da sua imagem então a imagem original rotação 0 graus aqui uma imagem rotacionada 45, 90 180 graus 315 graus em geral você faz rotações levemente não muito intensas de menos de 10 graus a mais de 10 graus seria uma rotação razoável mas dependendo do tipo de padrão que você está olhando rotações maiores são razoáveis se você estiver fazendo uma classificação de objetos numa imagem de satélite tirada a 90 graus em cima da terra qualquer que seja aqui o grau de rotação é válido que o seu satélite poderia estar com uma orientação diferente e ainda assim seria uma imagem legítima válida da terra finalmente operações de zooming você tem aqui a imagem original você faz um zoom uma parte da imagem então você pode correr o risco de perder algo importante da imagem mas ainda assim é uma nova imagem que no caso você está tentando identificar a presença de uma bola de gude e ainda assim a bola de gude está presente aqui ela estava plenamente visível aqui ela está parcialmente obstruída mas ainda assim é possível que o seu arredo neural identifique a presença da bola de gude aqui nessa imagem todas essas transformações de zoom de rotação de flipping todas elas podem ajudar a sua rede neural a se tornar mais geral ou seja ser capaz de reconhecer novas imagens mais diferentes das imagens que você usou durante o treino aqui teve o zooming o outro é o deslocamento do quadro de visão aqui você tem a imagem original aqui você deslocou o quadro de visão para cima para baixo para a esquerda para a direita então você gerou imagens diferentes e finalmente um de homografia que basicamente você vai distorcer a imagem como se você estivesse vendo a imagem em perspectiva isso é outra forma de você transformar a imagem em uma nova imagem diferente mas que preserva a geometria da imagem finalmente modifica a luminosidade mais escura mais clara e finalmente o balanço das cores aqui seria a imagem original uma imagem mais vermelha uma mais azul uma mais verde e todas essas modificações podem ajudar a sua rede neural a se tornar mais resiliente em acertar imagens diferentes daquelas imagens usadas durante o treino visto que as novas imagens elas podem ter todas essas diferenças elas podem ter cores levemente diferentes mais ou menos claras mais ou menos escuras mais distorcidas menos centradas com mais ou menos zoom com mais ou menos rotação tudo isso pode acontecer nas novas imagens que você vai usar para validação então você já transforma as suas imagens de treino para tornar a sua rede neural mais resiliente finalmente como é que a gente faz isso na prática aqui a gente tinha a nossa rede neural tal qual uma imagem gerava esses diversos filtros agora você vai introduzir uma etapa intermediária aqui dentro que vai transformar a imagem original em essas imagens distorcidas ou transformadas e aí o nosso modelo vai ser treinado com as imagens transformadas não mais com a imagem original só que as transformações vão ser aleatórias então a primeira vez que você usou essa imagem original vai ter algumas transformações que vão ser realizadas nela a segunda vez que vai usar essa imagem original já vão ser outras transformações que vão ser aplicadas então seria como se você tivesse duas imagens diferentes ok? então aqui isso você transforma a sua imagem original em vários conjuntos de imagens levemente diferentes e você passa por tudo com evolução max pooling e aí a rede treinada dessa forma tende a ser mais resistente a modificações dos seus dados no conjunto de teste ou de validação e aí vamos mostrar e é o código que nós já mostramos para vocês de como fazer isso com aquele aumento de dados que era basicamente uma única função que era o image creator que como era mesmo o nome da função era image generator que faz variações daquelas imagens originais você viu que é bastante simples utilizá-lo mas nem todas as transformações eram possíveis para a linguagem dos sinais você podia usar o flip horizontal mas você não podia usar o flip vertical você tem por exemplo um dedo apontado para cima quando ele é feito um flip vertical ele se tornaria um dedo apontado para baixo que já é uma outra letra então você não pode fazer essa transformação já o flip apontado assim ele seria em tese equivalente a imagem dele com a outra mão você pode fazer a letra nem sei mais qual é sei lá o A o A com a mão direita é a mesma coisa que o A com a mão esquerda na verdade é uma imagem flip horizontal uma da outra ok? ou flip vertical enfim beleza então aqui eu já vou mostrar a parte mais importante que é a do última apresentação de slides que é a de uso de modelos já treinados que seria o slide 5 e aí no slide 5 vamos fazer o exercício 5 correspondente desculpa pessoal eu estava pulando algumas etapas mas com as limitações de tempo infelizmente tornou-se necessário vocês veem que eu sou muito prolixo infelizmente vamos lá então estamos agora na parte 5 modelos pré-treinados isso aqui vale a pena lembrar que o material vai ficar disponível para eles para eles continuarem estudando então não vai ter grandes prejuízos caso você seja um cara mais curioso e mais autodidata você vai continuar tendo os cadernos vai ter os slides você pode aprofundar isso você não vai poder tirar as dúvidas comigo daí a importância de tirar suas dúvidas agora mas vamos lá então na parte 5 então modelos pré-treinados então olhando rapidamente o que nós fizemos vimos que um monte de características da rede neural precisa ser definida como a taxa de aprendizado número de camadas número de neurônios ou unidades por camada qual a função de atividade a função de ativação se vai ter ou não dropout qual a intensidade de dropout tudo isso está relacionado aos dados que você tem é difícil você otimizar tudo isso computacionalmente é caro você descobrir também qual as diversas combinações das características da sua rede neural vai gerar o melhor resultado então para evitar essa complexidade toda você vai aproveitar modelos já disponíveis modelos que já foram otimizados em todas as suas características para determinadas tarefas e aí você vai ver a sua tarefa é parecida com a tarefa de um modelo que já foi otimizado se sim em vez de você criar sua própria rede neural do zero você vai aproveitar uma rede neural já otimizada para uma tarefa similar à sua e esses modelos já treinados estão disponíveis em bibliotecas de modelos então o TensorFlow tem o TensorFlow Hub tem o Kera tem o PyTorch Hub a NVIDIA faz publicidade deles o NGC mas na prática o que nós mais usamos hoje como bibliotecas de modelos seriam os modelos que estão no Hugging Face que tornou-se na prática uma das melhores bibliotecas de modelos já treinados então inicialmente eles se especializaram em transformers em NLP mas eles são tão bons em oferecer essas bibliotecas de modelos que eles acabaram fazendo para tudo agora para visão para todo tipo de modelo que não seja apenas transformer ok então temos uma competição tínhamos na verdade uma competição muito importante chamada ImageNet que permitia fazer classificação de imagens com uma grande quantidade de temas diferentes de objetos que estavam nas imagens e essa competição foi aquela que ajudou a área de visão computacional a ter esse desempenho gigantesco porque ela incitou a competição entre diversos grupos de pesquisa que foram melhorando os seus modelos e publicando os seus modelos então de ano a ano era uma competição anual o desempenho nessa tarefa de classificação do ImageNet aumentava tremendamente o que o ImageNet tinha? ele tinha por exemplo imagens aqui de cachorros e de tigres e você tinha dizer se aquela imagem era de um cachorro se era de um tigre ou se era de um monte de outros objetos presentes e isso funcionou muito bem então vamos fazer uma versão simplificada em que a nossa tarefa vai ser apenas identificar estamos diante de uma imagem de um cachorro e aí se sim em tese abriria a portinha do cachorro da sua casa se não for um cachorro mantém a porta fechada esse é o objetivo aqui do nosso exercício é algo bem simplificado em relação às milhares de categorias que existem na competição do ImageNet agora é só detectar é um cachorro ou não é um cachorro então você vê que existe uma grande ah não o challenge na verdade é ainda mais simples é só para abrir a porta para o cachorro do presidente na época era acho que nem lembro se era do Obama é para identificar esse cachorro específico e não um cachorro qualquer e para fazer isso vamos usar essa técnica chamada de transfer learning que é usar um modelo já treinado para uma tarefa complexa no caso do ImageNet para uma tarefa próxima que seria só detectar esse cachorro específico então o ImageNet ele tinha essa estrutura de convolução com o classificador final para milhares de categorias então a gente vai cortar essa rede eliminar essa parte densa que fazia o mapeamento de características para as mil categorias do ImageNet e vamos guardar apenas a parte convolucional já treinada então o que essa parte convolucional já treinada do ImageNet ela faz ela foi treinada para extrair características geométricas ou de textura relevantes para as mil categorias que podem ser diferentes da relevante para identificar esse cachorro específico no entanto esses filtros convolucionais que foram otimizados no ImageNet eles ensinaram a rede neural a ver a reconhecer características em geral relevantes então a gente vai manter esses mesmos filtros convolucionais e vamos adicionar uma rede densa final só para identificar se é ou não é o cachorro do presidente e o mais importante os pesos treinados obtidos com treinamento de milhares milhões de imagens então isso aí já é super otimizado exatamente se você fosse treinar esses filtros convolucionais usando apenas sei lá mil imagens do cachorro do presidente que teve acesso seria muito difícil você descobrir os filtros ótimos que conseguem extrair o máximo as características ainda que seja só do cachorro do presidente então ao usar filtros pré-treinados como o Fernando falou esses filtros aqui eles são extremamente eficientes em identificar características relevantes de uma imagem para as classificações do ImageNet mas aí depois você vai fazer apenas um ajuste fino desses filtros para o contexto das imagens do cachorro do presidente então dessa forma você pega carona num treinamento extremamente intenso com um monte de imagens e computacionalmente muito exigente que otimizou esses filtros e você vai usar esses filtros otimizados para a sua nova tarefa que é muito mais simples mas que vai se beneficiar da otimização nessa tarefa mais complexa que foi feita anteriormente ou seja basicamente isso aqui o Transfer Learning é uma operação de carona em que em vez de você fazer tudo por você mesmo você pega carona em um modelo que já foi otimizado para uma outra tarefa então você usa a mesma arquitetura e os filtros treinados para uma tarefa anterior e você congela essa parte inicial você não permite que ela seja modificada durante o processo de treinamento enquanto você está treinando o novo classificador final essa parte densa uma vez que esse classificador foi treinado aí você descongela a parte convolucional e faz alguns ajustes finais conjuntos dos filtros convolucionais e do classificador então inicialmente o seu classificador os pesos da sua rede neural que você acabou de juntar numa parte convolucional otimizada isso aqui é tudo aleatório então se você fosse treinar tudo junto o fato disso aqui ser aleatório bagunçaria os filtros só que esses filtros são muito bons você não quer bagunçá-los então você congela eles você não permite que eles sejam modificados pelo processo de treinamento você apenas permite que o processo de treinamento ajuste a nova cabeça da sua rede neural que é essa parte densa uma vez que isso aqui foi otimizado para aqueles filtros que já eram otimizados aí você descongela os filtros para poder fazer o ajuste final conjunto dos filtros e da parte densa beleza então vamos mostrar isso em código como usar uma rede neural já disponível e aí a parte do caderno que vamos usar é o caderno então fechamos aqui o 4A caso a gente já executou essa parte final de liberar a memória vai ser o modelo e aí Fernando eu pego 5A ou 5B 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 beleza vamos para o 5B então o 5A é apenas para identificar é ou não é um cachorro vamos pular isso vamos direto para é ou não é o cachorro do presidente mas caso vocês precisem pegar código vocês podem pegar código desse 5A o 5A acho que ele tem tudo feito e o 5B tem a parte realmente exercício o Fernando deu uma revisão mais recente se as coisas estão mais na memória dele e eu fiz isso aqui há mais tempo eu já esqueci os detalhes de como estão os dados mas então vamos lá vocês já entenderam o básico que eu expliquei para vocês de Transfer Learning vamos ver como é que isso é feito na prática então para poder reconhecer esse cachorro específico vamos usar uma rede já treinada chamada VGG essa rede de VGG o histórico dela ela teve um ótimo desempenho no ImageNet acho que em 2014 ela é considerada uma rede velha mas ela tem uma grande vantagem que a parte de extração de features dela é muito boa então ainda que ela não esteja mais no estado da arte hoje pelo fato dela ser capaz de extrair features em geral de forma muito bem muito eficaz ela é muito fácil de ser reaproveitada para uma outra tarefa qualquer diferente do ImageNet então vamos importar uma rede já treinada que foi treinada para o ImageNet que está presente na biblioteca do Keras dentro da biblioteca Keras tem código de como treinar redes neurais mas já está dentro dele também redes neurais já treinadas você não precisa nem ir para uma biblioteca externa como eu falei para vocês do Hugging Face ou o Pyhub ou o TensorFlow Hub essa biblioteca aqui essa rede treinada já está presente dentro do próprio Keras que é o nosso que é o nosso nossa plataforma não que é o nosso enfim enfim é o conjunto de código que a gente está utilizando para mostrar teria o equivalente a ele dentro do PyTorch ou dentro do FSTi ou seja todas as as principais bibliotecas de redes neurais frameworks obrigado Albert todos os nossos frameworks já tem as bibliotecas mais comumente usadas VGG é uma das dez mais usadas ainda hoje mesmo ela sendo velha mas vocês vão ver que tem bibliotecas que permitem tem redes neurais mais modernas que geram resultados melhores como ResNet e ainda mais recentes ainda como modelos de atenção mas o VGG então funciona muito bem então a gente importa o modelo ele vai carregar em memória o modelo você vê que é um modelo relativamente grande se você olha aqui a descrição do modelo é isso daqui ele tem 14 milhões de parâmetros quase 15 milhões de parâmetros já não é um modelozinho ele é um monstro mas comparando hoje já temos modelos de um trilhão de parâmetros ou seja ele é grande para a época mas já não é mais tão grande hoje e ele tem um monte de blocos de transformação então ele sempre começa em geral com convoluções seguidas por Max Pooling convoluções Max Pooling convoluções Max Pooling convoluções Max Pooling convoluções Max Pooling na época em 2014 não se tinha descoberto ainda Dropout é até bizarro o Dropout é um conceito muito simples que funciona muito bem mas em 2014 não tinha sido descoberto acho que foi descoberto pouco depois 2015 a 2017 por aí e aí se você adicionasse Dropout dentro aqui do VGG é de se esperar que funcionasse melhor ainda mas enfim não vamos falar disso agora então o VGG ele recebe uma imagem de 224 por 224 então você vai ter que formatar as suas imagens para que eles tenham esse padrão daqui vamos congelar esse modelo a gente não quer que esses pesos que são fantasticamente otimizados no meio da ImageNet sejam modificados então você vai dizer que o modelo básico dele que é toda essa parte daqui vai ser congelado então o Trainable vai virar falso ou seja você não permite que os pesos dessa parte convolucional sejam ajustados por treino depois a gente vai liberar o treino deles mas por enquanto não então o nosso modelo a gente vai dizer que a entrada dos nossos dados vai ser essas imagens 224 por 224 e vamos conectar o nosso modelo básico com esses dados de entrada e no final vamos criar um global average pooling não vou entrar em detalhes do que isso e conectar a saída que vai ser essa camada densa uma única camada densa com uma única saída ela vai ter o número de entradas que seria a saída da última camada que são 7 por 7 512 então se você olhar isso daqui 7 por 7 é 49 é 49 vezes 512 isso aqui vai ser a saída da última camada do 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 VGG e vai conectar-se uma camada densa com uma única saída por que uma única saída? a gente só quer que ele diga é o cachorro do presidente ou não é o cachorro do presidente então basta ter uma saída única que se for um verdadeiro quer dizer é o cachorro do presidente se for 0 não é o cachorro do presidente então vamos executar isso daqui aí você vê que o modelo que a gente criou ele é muito pequenininho a gente apenas diz qual é a entrada a gente criou uma camada adicional depois da do Keras do VGG e conectou uma camada de saída só isso todo o resto a gente herdou o bloco convolucional do VGG e aí você vê o sumário então ele vai ter o VGG como sendo um bloco único a gente nem mais olha o que tem dentro dele o que tem dentro dele é isso que tudo mas já virou uma abstração você não mais se interessa em saber o que tem dentro do VGG o VGG já virou uma camada você vai ter uma camada de entrada dos seus dados que vai pegar essas imagens vai jogar para o VGG com as transformações necessárias para o VGG vai fazer um pooling da saída do VGG joga isso para uma camada densa que vai efetivamente fazer a classificação vai ver quais são as características extraídas pelo VGG que ajudam a descobrir se é ou não é o cachorro do presidente e vai retornar essa saída única verdadeira ou falso se é o cachorro do presidente então a gente está com uma camada VGG de 14 milhões de 700 adicionando esses enfeites em torno praticamente não muda foram 513 parâmetros treináveis adicionais que é basicamente essa camada densa final a gente só mudou então a camada final na nossa rede original ela tinha toda essa parte de convolução do VGG mais uma camada densa ou um conjunto de camadas densas específicas para o ImageNet a gente jogou fora essa parte guardou toda a parte convolucional e adicionou uma camada densa específica para o nosso problema então ela daqui essa daqui ela é totalmente aleatória a inicialização dela é aleatória ou seja ela vai fazer lixo mas toda a parte de convolução já foi otimizada então você vai treinar apenas essa camada até ela ser decente em termos de resultado e aí depois você vai liberar o treino dos filtros convolucionais para fazer uma última rodada de treinamento do conjunto e é o que vamos fazer agora eu não vou entrar em detalhes dessa métrica final é uma métrica que é útil para fazer uma classificação binária apenas dizer se é verdadeiro ou é falso ou se é classe A ou não é a classe A então a gente compila o nosso modelo usa aquele data augmentation que nós já usávamos então o que a gente vai usar rotação de 10 graus zoom até 10% deslocamento vertical horizontal vamos fazer o flip horizontal mas não vamos fazer o flip vertical ou seja aquele cachorro de cabeça para baixo não faz sentido para a gente mas vamos usar então essa parte de o data generator para imagens carregamos nossos dados com as imagens do cachorro do presidente são 139 imagens pertencerem a duas categorias para treino ou seja pertence é o presidente é do presidente ou não é e 30 imagens de validação que a gente não vai usar durante o treino e aqui finalmente fazemos o treino 20 épocas você vê que vai demorar bem mais porque a VGG ela é muito complexa a gente não está mexendo na VGG mas só de passar pela VGG já demora mais aqui lembrando esse nosso treino está otimizando apenas os 513 parâmetros treináveis dessa camada densa final do ponto de vista do que estamos ajustando é muito pouca coisa por causa disso acabou sendo relativamente rápido e aí você veja você já começa com 87% de desempenho isso é uma das vantagens de usar modelos pré-treinados já começa com um bom desempenho depois com um pouquinho de ajuste já chega a 97% de desempenho 100% inclusive em alguns casos e beleza vamos estar entre 100% e 97% de acurácia para o cachorro do presidente vocês viram é rápido é eficiente tudo isso foi possível graças ao fato de a gente ter herdado a VGG Maurício falou que não entendeu como usamos o auxílio da VGG então se você olha a nossa rede neural descrita aqui ela dá a impressão só tem 5 camadas a camada de entrada uma camada VGG uma camada de bullying uma camada que realmente é de classificação densa que dá a nossa saída só que esse VGG já é um monte de outras camadas que faz toda aquela parte de convolução ele tem inclusive 14 milhões quase 15 milhões de parâmetros esses 15 milhões de parâmetros você herdou eles já treinados já otimizados para aquela tarefa de classificação da ImageNet que é a partir de um conjunto gigante de imagens prever mil categorias de imagens que seriam por exemplo um cachorro de tal raça é um avião é um trem é um ônibus espacial tudo isso está dentro do conjunto de dados da ImageNet e o VGG foi treinado para isso mas a gente quer utilizar o VGG para uma tarefa muito mais simples que apenas prever se é o cachorro do presidente esse cachorro exclusivo em específico do presidente provavelmente ele não estava no dado do ImageNet mas aquilo que a VGG foi capaz de aprender de como extrair características da imagem vai ser utilizado para transformar sua imagem nessas características que vai ser então usado pela sua camada densa que vai fazer basicamente uma ponderação das características extraídas pela VGG para dizer se é ou não é o cachorro do presidente em geral a gente suspeita quando bate 100% das métricas o que acontece Rafael é que essa tarefa de reconhecer o cachorro do presidente ela é tão relativamente simples e o ImageNet é tão mais difícil mais complexo e a nossa capacidade de fazer reconhecimento de imagem é tão alta que sim é possível hoje obter 100% de acurácia numa tarefa simples de visão computacional é até contra intuitivo parece difícil de fazer a distinção entre aquele cachorro e outros cachorros mas as nossas redes de visão computacional hoje são tão boas que elas conseguem próximo de 100% de acurácia você tem hoje redes especializadas por exemplo em reconhecimento facial que se fossem treinadas com sei lá mil imagens apenas dos nossos rostos elas conseguiriam 100% de acurácia de dizer quem é cada um de nós não seria a VGG a VGG não é especializada em reconhecimento de rosto mas você pode usar a VGG para isso só que não vai ser a rede ótima para essa tarefa existem outras redes inclusive redes já publicadas se você olhar no Hugging Face vai ter redes de visão computacional para classificação para reconhecimento de pessoas que já são otimizadas para rostos humanos aí você pega essa rede já otimizada para rostos humanos você treina ela com imagens das pessoas que você quer reconhecer e ela vai ter um altíssimo desempenho para reconhecer aquelas pessoas Eric vale lembrar aqui que quando nós começamos lá praticamente ninguém falava em transfer learning ou seja transferência de aprendizado e foi a partir de 2018 que começaram a encontrar uma forma de transferir esse conhecimento e se você no nosso caso aqui se a gente não tivesse se a gente não usasse a VGG que já está super hiper treinada e é super eficiente a gente teria que encontrar talvez milhares de fotos de cachorro inclusive do presidente e de outros tipos de cachorro de animais para conseguir treinar uma rede eficiente do zero a partir do nada iniciando com pesos aleatórios então essa é a beleza do que o Eric está mostrando para vocês é que de 2018 para cá a comunidade começou a encontrar uma forma de usar eficientemente a transferência de aprendizado e a gente pega carona então nesses modelos super treinados e que levaram semanas ou meses num instituto de pesquisa que gastou milhares de dólares para fazer isso exato é por isso que hoje para a visão computacional mas está começando a ser o caso também para a NLP praticamente ninguém treina o modelo do zero você sempre faz carona em super modelos treinados com recursos computacionais absurdos esse modelo que eu falei para vocês de um trilhão de parâmetros ele está sendo treinado na infraestrutura de nuvem da Microsoft com praticamente todos os textos disponíveis que a Microsoft foi capaz de obter a Microsoft OpenAI e vai ser um monstro e vai ter sido treinado com vários supercomputadores durante semanas talvez até meses é difícil para caramba reproduzir esse futuro GPT-4 mas assim que ele for publicado você vai poder utilizar o GPT-4 no caso o GPT-4 vai ser comercial você vai ter que pagar para usá-lo mas rapidamente a comunidade open source vai tentar publicar algo similar ao GPT-4 de uma forma gratuita hoje já tem por exemplo clones do GPT-3 disponíveis gratuitamente sim Eliana se você quiser ver que tipo de imagens foram usadas para treinar a VGG você pode olhar o ImageNet ele vai te mostrar imagens da ImageNet essa imagem que é muito boa a ImageNet é isso é um conjunto gigantesco de imagens cada imagem foi classificada manualmente por um ser humano que diz qual é o objeto nessa imagem quando eu digo gigantesco é centenas de milhões de imagens em mil categorias o ImageNet básico tem uma outra versão do ImageNet com mais de mil categorias se você olhar aqui um exemplo tem aqui por exemplo ah desculpe é o Eric eu acho que talvez assim o tipo de imagem do que foi treinado aí são imagens que normalmente o ser humano tira na vida em várias situações agora talvez não tenha assim imagens eu estou pensando aqui tentando imaginar que tipo de imagem que não vai estar lá talvez imagens assim imagens de satélite imagens médicas imagens industriais essas imagens na verdade do ImageNet elas foram raspadas de redes sociais redes sociais e internet em geral então normalmente são imagens que são geralmente comuns na internet mas que tenham um único objeto principal então se você tiver uma mesma imagem sei lá um cachorro e um gato essa imagem não vai estar no ImageNet mas se tiver só um cachorro pode ser que ela esteja se tiver só um gato pode ser que ela esteja ok? bom, então como fazer agora assim agora fazer o ajuste fino então a gente conseguiu quase que de graça com pouquíssimo treino bem rápido 97% a 100% de acurácia no entanto a gente não otimizou os filtros convolucionais da VGG para a nossa tarefa mas a gente pode fazer isso também se a nossa tarefa for muito complexa só ajustar a camada densa pode não ser suficiente para ter um ótimo desempenho você pode também ajustar os filtros convolucionais então a gente tinha congelado a parte convolucional agora vamos descongelá-la vai dizer unfreeze vai permitir que o modelo básico que é a parte convolucional possa ser treinada também então a gente libera o treinamento da parte convolucional a gente recompila o nosso modelo dizendo qual vai ser o otimizador do treinamento vai ser o RMS prop com essa taxa de aprendizado baixíssima voluntariamente muito pequeno porque a gente não quer bagunçar muito os pesos otimizados dos filtros convolucionais a gente quer apenas modificá-los levemente e mantém o resto que nós tínhamos e agora vamos fazer um treino por 12 períodos 12 épocas mas de todos os filtros convolucionais mas com a taxa de aprendizado muito pequena ainda vai ser só como se fosse um ajuste fino é o que é chamado de fine tuning ou ajuste fino dos seus filtros convolucionais e aqui é capaz de demorar um pouco mais é, está demorando até bem mais do que eu esperava mas não vamos ficar esperando o nosso rede já começa alto que era a nossa rede já treinada estava com 97% de acurácia e aos pouquinhos você vê que o loss no treino só cai cai para valores inclusive minúsculos e chegamos de forma mais consistente a 100% de acurácia na validação paramos aqui com 100% de acerto então aquela desconfiança do acho que foi o Rafael fique desconfiado quando tem 100% sim no entanto se você usa para uma tarefa relativamente simples uma rede neural profunda extremamente especializada pode ser que você atinja um nível de acurácia altíssimo mesmo se você olha por exemplo sei lá pode depois mostrar para vocês rankings de desempenho de vamos abrir aqui rapidamente superglue superglue só lembrando assim que talvez fosse interessante finalizar para a gente ter um intervalo mas só para te lembrar NLP sim sim obrigado você vê que eu vou a minha tendência é fugir eu tenho esse leaderboard aqui só para vocês terem uma ideia cada coluna dessa é um conjunto de tarefas de processamento de linguagem natural e aqui é o ranking dos melhores modelos e aqui na sétima posição é o desempenho humano ou seja para um monte de tarefas complexas de processamento de linguagem natural já existem modelos que tem um desempenho melhor do que humano o que não quer dizer que esses modelos entendam melhor linguagem do que seres humanos nós temos uma capacidade de compreensão de linguagem que é profunda e diversificada esses modelos são especializados em obter o máximo de desempenho para essas tarefas mas ainda assim quer dizer que para escopos específicos de tarefas é possível ter um modelo que tem um desempenho acima do desempenho humano e vou copiar aqui o link para vocês e aí obviamente cada um desses modelos de um jeito ou de outro pode ser mais ou menos aproveitado o earning já é um modelo público o Turing acho também um público o Palma ainda não é um modelo público mas pode ser usado pagando o Deberto é um modelo público enfim só para vocês terem uma ideia de que é possível sim ter altíssimos níveis de desempenho não é necessariamente um erro ok aqui a gente pode avaliar o desempenho das nossas previsões a gente importa essas funções e vamos fazer as previsões a gente usa uma função que vai pegar uma imagem vai fazer as transformações necessárias para ela e vai fazer a previsão então você pegou essa imagem que é a imagem do presidente e ele fala cadê o resultado ah sim ele dá um resultado negativo que logo sinaliza que não seria o do presidente se for um resultado positivo sinaliza que seria o cachorro do presidente ah não é o inverso desculpe aqui estamos em menos cadê é eu não entrei em detalhes mas a função final aqui é o binary cross entropy que vamos interpretar dessa forma um valor baixo sinaliza que é o do presidente um valor alto sinaliza que não é o cachorro do presidente então ele acertou o gato ele falou que não era e o cachorro lá do presidente falou que era se você pegasse uma outra imagem de um cachorro qualquer que não fosse dessa raça pusesse ela dentro daqui dessa pasta é possível você fazer um upload de imagem aqui dentro você rodaria o seu o seu modelo treinado nessa nova imagem e ele muito provavelmente acertaria ok? e aqui vem a o que você acha Fernando? a gente faz essa parte desse exercício acho que não acho que não é que é basicamente transformar é é que eu estou com medo de cortar uma parte que impactaria negativamente os alunos na parte da tarefa final e vai ser o foco principal nosso é garantir que vocês consigam fazer o projeto final mas então vejam que para pegar exemplos de código de como fazer essa classificação vejam nesse caderno 05B é onde tem boa parte do código de como fazê-lo e aqui já tem a solução que é basicamente isso ele vai pegar se a previsão for negativa é o cachorro do presidente se a previsão for positiva não é o cachorro do presidente é o que eu falei aqui para vocês beleza ok então liberem a memória aí tem que liberar mesmo porque o VGG é bem grandão e aí ele deve lotar uns 3 quartos da memória da GPU e agora o que a gente faz fazer o intervalo é fazer o intervalo então são 10 e 8 voltamos então às 10 e 18 vou botar o timer de 15 minutos de 10 minutos então até logo pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto